Em uma entrevista a uma rádio mineira hoje, dia 22 de fevereiro de 2022, Lula fez algumas críticas à chamada elite brasileira. E, aliás, críticas justas. Afinal de contas, a elite brasileira sempre incentivou e apoiou golpes contra a nossa democracia. Toda vez que o país caminhava num bom sentido, numa boa direção, os ditos ricos, poderosos desse país, e quando eu falo poderosos, coloco nessa balança juízes, políticos, pessoas que não necessariamente estão montadas na grana. Claro, tem muito dinheiro, mas não são super mega ricos. Apesar que esses também colaboram com os golpes. Bom, seja como for, Lula aponta o papel negativo dessa dita elite brasileira na situação precária que nosso país passa. Realmente, por exemplo, no governo petista, chegamos a ser a sexta, sétima economia do planeta. Uma posição excelente. Mas a dita elite, que, por exemplo, comanda o judiciário, o Ministério Público Brasileiro e a imprensa, caíram em cima, juntamente com a elite industrial. Sem dó nem piedade, atacaram os governos petistas como se fosse algo horrível. Cara, dava pra consertar qualquer ponto negativo. Mesmo a dita corrupção poderia, sim, ser investigada e os responsáveis poderiam ser punidos. Mas era um governo que estava fazendo a economia crescer. Assim como, por exemplo, no governo de Artúlio Vargas. Aliás, exemplo dado também pelo Lula. No governo de Artúlio Vargas, o país estava crescendo, as coisas estavam avançando. Mas derrubaram. Sem dó nem piedade. A nossa elite é nefasta, é cruel, é mesquinha. Não é à toa que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Em vez de incentivar a nossa população a ter boa escolaridade, a ter, enfim, investimentos em infraestrutura. Em vez de trabalhar para que nosso país cresça, desenvolva e acabe competindo com a elite global, não. A nossa elite acaba se associando sempre aos inimigos da nação. Seja Portugal, seja a Inglaterra e, recentemente, claro, Estados Unidos. A nossa elite baixa a cabeça e aceita os mandos e desmandos de potências internacionais. Mostrando completo sentimento antipatriota e total avareza. Desde que eles se estejam bem, dane-se a população. Aliás, até parece que eles querem que o povo passe fome, passe necessidade, seja humilhado para que assim eles se sintam melhor. Infelizmente, a análise do Lula está correta.